Olha, Léo, tem baixa na seleção. Como é que é? Tem baixa na seleção, mais lesão. Tem baixa na seleção? É, Alexandre tá fora. O Alexandre, mas tá fora de... Do próximo jogo. Do próximo jogo. E ele que nem foi lá na frente atacar um pouco, foi pouco. Mas marcou bem. Mas é o que ele faz, é marcar bem. Daqui a pouco no compacto a gente vai falar sobre isso. Lesão no quadril? Eu acho que agora vai mudar um pouquinho, porque qual é a contusão do Alexandre? O Alex Tennis, que é o substituto imediato, ele é mais ofensivo, menos marcador. Então talvez ele comece a apoiar um pouco mais. Verdade. Então vamos dar uma seguradinha aí, porque nem sempre os laterais têm que jogar em espetáculo. Olha aí, aquele lance lá, eu te falei, olha só como é que o Militão vai ajudar na marcação. Sim. Lá em cima. Lá em cima. E tá roubando essa bola lá em cima, é o diferencial do Brasil hoje. Lembrando, várias seleções fortes foram mal, tropeçaram, a gente enfrentou uma Suíça fechadinha e nós ganhamos as duas partidas. E aí o que você viu? Você viu o Thiago Silva fechado, o Alexandre fechando um pouco mais, com o Marquinhos tendo essa possibilidade de saída, com o Éder Militão, jogando para poder disputar essa bola na frente e os nossos contas espetávios. Então já está justificado. E voltando naquele lance que ele ganhou no ombro ali, aquela jogada que foi maravilhosa, né? O Daniel Alves não é quando ele tá voltado naquela, nem dá de ombro no cara. E aí A CIDADE NO BRASIL